O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pinta esse rabetão Ela já tá louca Mas já quer sentar em mim Eu não vou voltar Eu vou tirar sua roupa Ela vê o buena Se vê o ron La branquita e la morena Se vê o ron La cordita cara é tierna Se vê o ron La plaquita cara é Barbie Bailando em el balcón Ai, ai, ai Eu sou uma mulher